E aí, gurizada, como é que tá, belezinha? Negócio vindo, ó. Estamos aí, na Dorte Rádio, Rádio 19R, e eu vou tentar, acho que ele tá aqui uma coisa assim, ó. Pra aqui, ó. O microfone tá ligado. Tem que seguir o microfone, tá ligado. Então eu vou lá amanhã, blá 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 aqui, o médico precheada. Hoje eu tô solito, tô solito porque o meu amigo, o Abel, não veio. Mas estamos aqui, eu e o meu dicionário, sem problema, kein problema, kein problema, deima, estamos sete e vinte, puta merda, e eu precisava falar bastante. Mas então acho que eu vou falar um pouquinho, vou tocar só uma musiquinha, e daí já tenho que falar previsão do tempo, porque tá aqui, já terminando a música. Então, era isso, os seus fones ficam aí, ó, só na manhã. Hoje eu faço um pouco na gala, você não pode deixar muito, se não não é interferente. Mas assim já vai legal, né? Então vamos lá. E aí E aí A Bíblia! A Bíblia! A Bíblia! A Bíblia! Eu sou Marcelo de Abradiliana em Rádio 98 Eu tenho um grande Eu sou o Hedrochili Peppers Sim, é um grande Eu não sei se... Eu não sei se... Eu não sei se... Eu não sei se... Eu já ou o Hedrochili Peppers em Brasil já ou o Hedrochili Peppers Sim, é muito bom E minha cidade Porto Alegre É uma boa cidade É um grande escuta para meu amigo Porto Alegre É um grande escuta Mas era o Hedrochili Peppers E agora... probably, pela Bíblia! Seja.. Porque vocês têm uma recomendação de Bíblia! A Bíblia! A Bíblia! A Bíblia! Eu sou mais, Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, se você me envolveu, e você me envolveu e você me envolveu. Porque hoje eu estou aqui com meu livro, meu livro livro, aqui e aqui e aqui e aqui, e aberto eu disse, e nós ficamos em 21h00. Então, meus amigos, e agora já está no www.internet.com, Ah! No internet podemos encontrar tudo. as coisas que são importantes, as coisas que são importantes, as coisas são importantes, ou não, ou a publicidade, e o que é. E agora, a pergunta luta um especialista como é que eu acredito? Um artigo... How is it? Um artigo! Um artigo que acabou, A Bíblia, a Bíblia, é a Bíblia. In the town when I was born, I found the sail to sea, and he told us of his life in the land of the Marines. So we stayed up through the sun, till we found the submarine, and we lived in the way, in our yellow submarine. So we all lived in the yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine, we all lived in the yellow submarine, yellow submarine. So now I'm at the time, because now is the time of time, as you can see, very organized. Well, it's good that it just will rain tomorrow, Saturday and Sunday. Tomorrow, Saturday and Sunday. So I'm going to give a prevision of the time bad, and now the numbers are lower. Three, five, these I can say, so it's more comfortable. But even so, it's complicated, I have to prepare. In fact, I have to prepare the other one. The other one. The other one. Okay. It's fine. Obrigado, homem.